A Controladoria Geral da União divulgou nesta sexta-feira os resultados do primeiro ciclo do programa de fiscalização de entes federativos. Entre agosto e outubro deste ano, equipes da Controladoria visitaram 45 municípios no país com população acima de 50 mil habitantes. Ao todo, foi fiscalizada a utilização de quase 3 bilhões de reais repassados pela União aos municípios para o uso em políticas públicas. Em 73,5% dos casos onde foram encontradas falhas, elas não foram consideradas graves e sim motivadas por desinformação ou despreparo dos gestores municipais. Equipes da Controladoria estão entregando relatórios aos gestores municipais com dicas de melhorias a serem implementadas. Os gestores municipais ainda terão de assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. De Brasília, Paulo La Sálvia.